Olá, boa tarde. Hoje é a segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Hospital e Maternidade Municipal recebe reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados. E ainda, a Prefeitura inicia ciclo de capacitação do serviço social. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Hospital e Maternidade Municipal, o doutor Odelmo Leão Carneiro, recebeu neste fim de semana o reconhecimento internacional de excelência na categoria Setor Hospitalar, durante o prêmio Quality Brasil 2024. A cerimônia ocorreu em São Paulo e homenageou instituições e empresas que atestaram o compromisso com a comunidade, destacando a excelência em oferecer os melhores serviços de qualidade. O Hospital e Maternidade Municipal foi contemplado com a certificação do prêmio Quality Brasil 2024. O prêmio de qualidade reconhece empresas que privilegiam a inovação e a sustentabilidade, além do aspecto social. A certificação recebida pelo Hospital Municipal não apenas valida as práticas e padrões elevados, mas também serve como um diferencial estratégico, fortalecendo a confiança do mercado de atuação. Esse é o segundo prêmio que a unidade conquista neste ano. No mês passado, o Hospital e Maternidade Municipal recebeu as certificações de Health Awards 2024 e Brasil Quality Certification 2024, da Latin American Quality Institute. A distinção reconhece a unidade hospitalar de Uberlândia pela excelência em gestão e comprometimento com a população na prestação de serviços em saúde e o desenvolvimento sustentável. Prefeitura inicia hoje ciclo de capacitação do serviço social. A Prefeitura de Uberlândia inicia nesta segunda um novo treinamento voltado ao setor da saúde. Trata-se do ciclo de capacitação do serviço social para assistentes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e das organizações da sociedade civil, as OSCs, parceiras. Com palestras online e quinzenais, a ação seguirá até agosto. A programação será aberta com palestra do músico, escritor e empresário Léo Chaves, autor do livro A Grande Arte de Se Reinventar, as sete habilidades que podem mudar sua vida. Com o ciclo de capacitação do serviço social, o município busca ampliar o suporte oferecido aos profissionais que estão na porta de entrada das unidades de saúde, valorizando as equipes e aprimorando estratégias de comunicação. No decorrer das aulas, serão trabalhadas questões relacionadas à rotina, como mediação de conflitos, comunicação não violenta, escuta qualificada, fluxo de atendimento, orientações sobre benefícios assistenciais e acolhimento à população, entre outros. O primeiro treinamento será realizado no dia 19 de junho com o tema Conhecendo a Rede, benefícios ofertados pelo Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. A palestrante convidada é a assistente social da Secretaria Municipal de Saúde, Elma Rodrigues. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 para cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do Idoso e triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes... Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade de show para quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de Notícias A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, está com vagas abertas para turmas do período da manhã na iniciação esportiva em beach tennis. As aulas gratuitas são voltadas a crianças e adolescentes de 10 a 18 anos e acontecem na Arena Beach Tennis no Parque do Sabiá, às quartas e sextas-feiras, às 8 e às 10 da manhã. A solicitação de matrícula deve ser feita pelo responsável, de forma online, acessando o portal Cidadão pelo portal da Prefeitura. Acesse uberlandia.mg.gov.br e saiba mais. O projeto Busão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social atende a população do bairro Brasil e adjacências nesta semana. Até a próxima sexta-feira, dia 21, o veículo leva diversos serviços para mais perto dos moradores, na Praça Hermínia Zócoli, próxima à Paróquia São Cristóvão, das 8 e meia da manhã à 1 da tarde. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual, isenções para o registro geral e da tarifa de água e esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Fernando Cássio, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.